Deixa eu decidir se é cedo ou tarde, espere eu considerar Vê se eu vou, assiste que a vontade, igual o tom do lugar Enquanto eu penso, você sugeriu um bom motivo pra tudo atrasar E ainda é cedo pra lá, chegando às seis, tá bom demais Deixa o verão pra mais tarde Não tô muito afim de novidade, fila em banco de bar Considere toda hostilidade, cada porta pra lá Enquanto eu fumo, você inventou qualquer desculpa pra gente ficar E assim a gente não sai que esse sofá tá bom demais Deixa o verão pra mais tarde Ou 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 E eu digo cá entre nós Deixo o verão pra mais tarde E eu digo cá entre nós